Sinto minha alma Adeus, suplicas e não recebes Confiando fica em suas promessas Que são muito ricas e infalíveis Pra te valer Por que te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti, minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates Oh, minha alma Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá No dia alegre No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tarda Se Cristo tarda Espera Espera ainda Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco E o verás E o verás Porque te abates Oh, minha alma Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá Jesus virá